A primeira receita que eu vou passar pra vocês é do bolinho de chuva de forno, vocês vão precisar de sal, um ovo, leite, aqui eu vou usar leite de aveia, mas vocês podem usar leite de vaca, farinha de trigo, açúcar, manteiga, vou usar aqui becel azul, que é margarina, e uma misturinha aqui, ó, de 6 colheres de açúcar com canela, 3 canela. Vocês vão misturar a manteiga, ou no caso a margarina, no leite e vão pegar, ela não vai ter como misturar assim tão facilmente, né, vocês vão pegar e colocar por 40 segundos no micro-ondas, gente. Essa manteiga, ela vai amolecer e vai derreter eventualmente, dependendo da manteiga que você tenha, e na hora de você misturar, vai ficar muito mais fácil, ela vai ficar homogênea junto, e vai virar uma composição líquida, que é o que a gente vai precisar pra fazer esse bolinho de chuva de forno. Feito isto, vocês vão pegar o ovo, eu já ia tacando o ovo direto, mas não façam isso se o pote de vocês for pequeno que nem o meu. Então, bata o ovo antes, e misture no restante da mistura do leite com a manteiga. Vocês vão misturar, gente, não precisa ficar perfeito, tá? Bem, bem batido. Mas é só pra dar uma liga, assim, nos líquidos. Então, vocês vêm com uma tigela maior, nessa sim, que caiba a farinha, o sal, o açúcar e o fermento. Ou seja, vocês vão adicionar todos os ingredientes secos primeiro, e depois vão acrescentar os líquidos. E aí, vocês vão misturar até ela ficar da mesma consistência que uma massa de bolo, mais, assim, um pouco mais firme, não tão molenga como a massa de bolo, mas bem firme, bem homogênea. Feito isto, vocês vão pegar forminhas de cupcake, vocês podem untar, ou vocês podem colocar num papelzinho como eu, e acrescentar em cada uma delas duas colherinhas de sopa dessa massa. Por que só duas colherinhas, Priscila? Porque ela vai ficar, gente, num tamanhoico de bolinho de chuva. Então, a gente não quer fazer aqui um bolo, um cupcake, né? A gente vai fazer um bolinho de chuva mesmo, uma versão pequenininha. Eu usei forminha de papel, gente, mas vocês podem usar aí a forma tradicional de vocês, tá? Mas bem untada com manteiga e açúcar. No finalzinho de tudo, o que vocês vão fazer? Pegar aquela misturinha de açúcar e canela, bem misturadinha, e vão salpicar por cima de cada bolinho, gente. E vocês vão levar ao forno a 180 graus, por 30 a 35 minutos, ou até o palitinho sair seco. Agora vamos fazer a versão tradicional frita do bolinho de chuva. Aqui também usando leite vegetal, usei leite de aveia, açúcar, farinha, o leite, tem fermento, a misturinha também de açúcar com canela, e não está aí, mas vocês também vão precisar de um ovo, né? O ovo precisa da liguinha. Vocês já vão pegar esse ovo, já vão deixar ele batidinho, levemente batido assim, com o garfo, porque ele vai ser acrescentado no final da massa. Então, bora lá pra essa parte mais prática da receita. Ponte-se na farinha, açúcar, o fermento, dá aquela mexidinha, e começa a acrescentar o leite aos pouquinhos. Vocês começam a mexer, vai virar uma massa aroca, você vai falar, meu Deus, socorro. Aí vem com o ovo, e tudo se resolve, a massa começa a dar cara na massa de um bolinho de chuva. Só que a gente não quer uma massa com textura de bolo normal. Aí ela está com textura de bolo normal, ó, tá vendo? Está líquida. Então o que a gente vai acrescentar? No olhômetro mesmo, gente, vocês vão colocar de pouquinho em pouquinho, uma colherzinha de sopa aos poucos, de farinha, até chegar no ponto do bolinho de chuva. E aí você vai se perguntar, poxa, mas qual é o ponto da massa de um bolinho de chuva? Gente, é consistente, é firme, continua caindo da colher sozinha, né? Com a gravidade, mas fica um pouco mais firme. Aqui eu acrescentei mais um pouquinho, que ainda estava firme, porém, ainda não chegou no ponto que eu queria. E no final vocês vão ver que a consistência do ponto tem que ser resistente. Ele tem que ser firme e resistente. Ó, olha como é que fica. Esse é o ponto para o bolinho de chuva. Em uma panela com óleo bem quente, vocês vão colocar uma colher de sopa. Eu aqui estou empurrando com o dedinho, mas minha mão está bem limpa. Vocês vão colocar essa massa no óleo já quente, tá, gente? Quente, mas assim, fogo, baixo, tá, pra não aquecer demais por fora e ficar cru por dentro. Vocês vão colocar essa massa, vão deixar fritar quando estiver bem douradinho por fora, com uma casquinha bem douradinha, crocante, assim, bem atrativa. É hora de você tirar com as comadeira e botar no papel toalha. Tá vendo aí? Olha como é que ficou o douradinho dele, tá vendo? Vocês vão botar num refratário com papel toalha, deixar secar. Um pouquinho só. E depois vocês vão passar na misturinha de açúcar e canela, gente. Que é a graça de um bolinho de chuva. É a misturinha do açúcar com canela, gente, né? Olha aí. E aí vocês vão passando e já vão dispondo num prato. Porque aqui em casa é assim, a gente vai botando no prato e já vai saindo. Porque tem gente já querendo comer. Tá aí, ó. Ainda deu uma salpicada aí com o que sobrou de açúcar e canela por cima. Bolinho de chuva tradicional, gente. É um item que faz parte da infância das pessoas. Se não faz, tem que fazer. Então faça aí na sua casa. Não tem desculpa mais se você tem alergia a leite. Não pode fazer bolinho de chuva. Usa leite vegetal que a receita dá certo. Se você precisar de margarina, também tem abecel azul, que não tem leite na composição. E olha só o bolinho frito, gente. Maciozinho por dentro, feito um bolo. Casquinha bem crocantinha. Priscila, e o de forno? Cadê? Ficou pronto? Vai mostrar? Claro, minha gente. O bolinho de chuva de forno, ele termina assim, ó. Uma casquinha crocante por cima, porque o açúcar formou uma casquinha. E um bolinho pequenininho, olha. E também bem macio por dentro. Olha, que delícia, gente. A casquinha até saiu ali. Você também pode soltar da forminha, gente, se você preferir. E passar mais um pouquinho no açúcar. Eu boto nessa de papel, gente, porque eu acho mais fácil pra desenformar. Mas depois, ó, ele sai um bolinho pequenininho. E aí você pode, ó, mergulhando no açúcar e na canela enquanto vai comendo. Eu adoro fazer assim. E sem contar que você não precisa fazer fritura e nem usar óleo. Fica mais saudável. Essa foi a receita de hoje. Na verdade, duas receitas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu curtir, o seu joinha aqui em cima. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.